E ainda no clima de Barretos, a organização da Festa do Peão anunciou hoje novidades para o Desafio do Bem, aquela tradicional prova que arrecada dinheiro para o Hospital do Amor. A Fernanda Marion tem mais detalhes. Oi, Fernanda. Olá, boa tarde. O Desafio do Bem é uma atração à parte dentro do rodeio de Barretos para arrecadar fundos para o Hospital de Amor da cidade. Normalmente é uma montaria lá no último dia do rodeio com o campeão da noite, só que neste ano está diferente e esse desafio está cheio de novidades. Quem conta para a gente é o Sem Gema, presidente dos independentes. Então, quais são as novidades? Mata a nossa curiosidade. Boa tarde. Isso é, mais uma vez, a Festa do Peão saindo na frente, inovando, fazendo coisa diferente que não aconteceu em outros lugares ainda. E a gente tem o Desafio do Bem, que sempre é no último domingo, que é a montaria em touro com o melhor peão da tarde. E, dessa vez, criamos o PIX, né? O PIX dos artistas, né? O PIX para ajudar o Hospital de Amor. Começa hoje já, né? Com uma dupla super especial. Sim, uma dupla super especial, Cleiton Romário. Vai dar o pontapé inicial nesse PIX, né? E esse PIX é o objetivo dele. O PIX é uma coisa que deu certo e muito mais ainda vai dar certo para o Hospital de Amor. E a expectativa é grande nossa em bater recordes de arrecadação. Você vê que é uma novidade onde não é uma competição de artistas, né? É um... Todos artistas num objetivo só que ajuda ao próximo ao Hospital de Amor. Não tem que esperar até o dia 27 para ajudar, não, né? Já pode começar, né? Já pode começar, já pode as doações. E isso vai ajudar muita gente que não está presente na festa, que está em casa ou que está presente na festa e não sabe como entregar, como fazer ajuda na hora. O PIX, hoje, essa ferramenta é muito fácil. Do celular dela, ela vai poder estar ajudando o próximo, ajudando o Hospital de Amor, que é 100% SUS, né? Então, acho que vai ajudar em muito o PIX do Amor, o PIX da festa do peão. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Os artistas já vão começar a mobilizar os fãs nas redes sociais e nos dias dos shows. Também lembrar o pessoal de dar essa ajuda. Todo o valor arrecadado vai ser revertido para os trabalhos aqui do Hospital de Amor, que atende de graça pacientes com câncer de todo o Brasil. Só para a gente lembrar, o Rodeio de Barretos começa no dia 17 de agosto, vai até o dia 27. São 11 dias de festa e 11 dias fazendo o bem, ajudando o Hospital de Amor. É isso aí. Valeu, Fernanda. Então, quem quiser colaborar com o Desafio do Bem e com o PIX dos artistas, a chave é essa daí que está aparecendo para você na tela, artistasdobem.com.br.